Fala pessoal, tamo de volta pra mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal. Pessoal, isso aqui não é só mais um vídeo de Dead by Daylight. Isso aqui é provavelmente o melhor vídeo de Dead by Daylight que você vai ver hoje. Pelo menos com as melhores partidas que você vai ver hoje. Hoje eu trago pra vocês algumas partidas sensacionais que eu tive aqui, acabei de ter. E não é aquelas partidas, ai meu Deus, eu peguei um killer ruim, lupei ele muito e postei aqui pra vocês. Não, killers absurdamente bons, partidas extremamente disputadas e perseguições extremamente longas. Teve muita coisa bacana que eu tenho certeza que vocês vão curtir e tá naquela pegada boa de sempre. Só que com esse A+, que é muito killer bom, muito time ruim, muita dedicação, sangue, foco, força e fé pra poder desempenhar bem nas partidas, tá? De build eu levei essa build aqui, uma build bem tranquilinha, granada de luz pra poder salvar e cegar o assassino, agilidade pra pular janela e ganhar 150% de velocidade, janelas e barricadas. Também hiperfoco, que eu vou ganhar 1 ponto de progressão quando eu acertar um ótimo teste de perícia. Acumulo até 5 pontos e cada vez eles vão aumentando a velocidade do teste, a velocidade do cursor e também eles dão 30% de pontos a mais, ou seja, 30% de bônus a mais, tá? Adrenalina, que quando eu terminar todos os geradores, eu ou qualquer um, eu vou curar instantaneamente um estado de saúde e eu vou correr a 150% na minha velocidade normal de corrida por 5 segundos. E essa vantagem, ela quebra, é exaustão. Então se eu tiver exausto por causa da agilidade, de qualquer forma eu vou poder estar usando adrenalina. Caixinha pra ruxar, e é isso aí pessoal, curtam as partidas que tá bem interessante, vira membro se for possível e a gente vai se falando nos próximos vídeos, tá bom? Bora lá pras partidas. Vamos lá pessoal, pouso do lago Toba, não é um mapa que eu gosto muito, mano, agora que eu vi, tem um Carlos e tem um Leon e uma Sheva, ou seja, Squad Resident Evil On Demand. Vamos lá, deixa eu botar aqui a torreta, estamos enfrentando um alien e vamos lá pessoal que tem muita coisa pra fazer. Ele saiu dali, hein? É, ele tá lá. Então a gente já vai sair daqui pra ir pra outro lugar. Acho que eu vou pegar aqui o gerador daqui de cima, e uma coisa a gente pode fazer, tá? Vai ter que ter habilidade? Vai ter. Mas a gente pode pegar esse gerador aqui e acabar com ele muito rápido. Ah, eu achei que ele vim no... Ele tá no Carlão. Então, a gente pode utilizar... Eles tão ali. Eles tão bem ali. Eu quero utilizar a vantagem da Rebecca pra poder avançar esse gerador bem rápido. Tem um alarme aqui do lado de casa que ele tá disparando sempre que eu vou gravar vídeo, cara. Impressionante. Não faço ideia que alarme é esse. Toda vez ele tá disparado. Ele tem gancho branco. Impressionância da dor. Já é uma preocupação a mais que a gente vai ter que ter. Beleza. Salvaram ali. Aqui já pegaram a torreta, então eu não posso pegar. Que comecinho, hein? Que comecinho de partida é esse? Por enquanto ele tá muito melhor que a gente. Pessoal, ele já tem um gancho e a gente não tem nada. Quando eu falo nada... É que a gente não tem nada de um jeito. Nem um gerador bem encaminhado. Eu ainda vou lá e arrasco o check aí é meio impossível também, né? Deixa eu ver. Ele vai tentar tonelar o Carlos, pelo jeito. Eu não poderia deixar isso acontecer, sabia? Eu vou tirar ele rápido e vou tentar fazer ele ir pra longe com segurança. Pra lá, Carlão. Pra lá, pra lá. Vai, 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 vai. Vamos garantir a segurança dele primeiro e depois a gente continua no rush. Mas sério, a gente tem que garantir a segurança desse cara agora. Ele já tá numa situação que ele morre gancho. E esse alien parece jogar muito bem, mano. Porque em pouco tempo de jogo ele já tá cheio de gancho. Eu já vi que hoje eu não tô muito bem pra acertar esse check ótimo. Tô me escondendo mesmo. Tô me escondendo, tô jogando esse stealth porque ele tá me dando medo. Não minto pra vocês. Tá, bora ir avançando esse aqui. Hmm. Tá. Bom, agora parece que deu uma esfriada. Ó, tá vendo ele ali. Ele tá na check. E a gente tem que aproveitar mais a vantagem da Rebecca. Acertar mais vantagem, é, mas... Desse de perícia era um ótimo. Aí, se eu tivesse... Uma asa delta aqui, eu ia voando ali. Ó, desce. Segue do drop. E ela tá indo pra lá. Talvez eu até consiga fazer um resgate ali, hein. Tá bem longe, mas... Existe a chance. Eu tô de granada, eu posso jogar uma granada onde ele vai enganchar, sabe? Não vai rolar que ele vai enganchar muito perto. Eu vou entrar no vácuo aqui. Pra cortar a chance de ser perseguido. Se ele entrar atrás, eu deixo. Não entrou. Tá, eu devo dar uma sondada aqui na região pra ver se eu tava. Agora sim, pessoal. O jogo tá melhorando bastante pra gente. Nossa. Ele tá indo em tunelar. Eu não posso deixar esse cara morrer, rapaziada. Se esse cara aqui, por acaso, morre... Aí o jogo volta e fica triste pra gente. Eu não sei se ele tá em perseguição ainda. Mas eu tenho que descobrir. Acho que... Acho que ele perdeu ela, viu? Acho que sim, acho que sim. Não, se... Se ela... Olha lá, ela tá fazendo um totem. Não, perfeito, velho. Foi a play perfeita. Graças a Deus que ele perdeu ela. Mostramos o Leon aqui. Dá pra ele ajudar a gente a fazer. O interessante agora é que ela... Eu acho que ela tem cura interior pra tá fazendo totem. Ela provavelmente vai usar agora o... Cura interior. Que foi o que a gente viu agora ela fazer. Que maravilha, hein? Estou com alguns discípulos do cura interior. Eu devo ser o maior usuário de cura interior do Brasil. Eu vou deixar o Leon terminando aqui. E vou tentar fazer o save no Carlos. Porque da mesma forma que a Kate, o Carlos não pode morrer de forma nenhuma. Se a gente quiser vencer. Não preciso nem salvar. Só o tankar já melhora. Não entendi a play. Imagina eu cego ele aqui. Ele pulou. Não sei se vai dar tempo de eu fazer uma granada. Nossa, não deu tempo. Aí é um problema. Deixa eu ver se ele vem em mim pelo menos um pouco. Até agora ele nem... Eu vou trazer ele pra cheque. Apesar de eu saber que a cheque já foi gasta. Eu posso usar minha granada pra tentar fazer uma play aqui. Tá cego. Vamos pular e vazar daqui. Eu posso trazer ele aqui pra torreta. Onde vai ser bem... Prejudicial pra ele. E ao invés de eu ficar nesse loop. Que ele provavelmente vai achar que eu vou ficar. Eu vou vazar fora. Ele conseguiu prever. Mas tiramos ele do poder. Não tem ninguém aqui. Graças a Deus. A gente usa essa par de que que já foi gasta. Não conseguiu acertar o hit. A gente pega mais uma distância. Eu vou trazer ele pra cheque de novo. Porque eu não posso arriscar. Entregar ele no gerador que o pessoal tá terminando. Eu não posso. Eu posso usar essa par de que vai ser boa. Beleza. Vamos terminar. O adrenalina vai se iniciar. A gente vai levar ele pra cá. E agora é uma questão de... Eu não sei se eu vou sobreviver, mas... O time sobrevive. Ele não quebrou aqui, hein. Ele não chegou a sair do poder. Isso é ruim. Ele vai cortar por ali? Não. E ele não quebrou essa pallet. Acho que reto ali, talvez, eu tenha um portão. Não é certeza. Vou passar aqui pra tirar o poder dele. E aqui eu acho que eu escapo. Queimar ele mais um pouco. E aqui deu bom pra gente. Sensacional. Esse final de jogo. Eu não tenho palavras pra descrever o que aconteceu aqui. Além de... Sensacional. Esse jogo. Meu... Deus. Não. Não tem nem o que falar, pessoal. Espero que você tenha curtido essa partida. Que eu dê a vida pra gente poder vencer. E vencemos. Mesmo com... Com um a menos. Conseguimos vencer. GG. Vamos lá pra próxima. Vamos lá, pessoal. Escola primária. Escola primária? De Midwich. Verdade. Estamos em Silent Hill. Vocês estão ansiosos pro... Silent Hill 2 Remake? Opa. Já espotei a localização, já. Eu vou usar a agilidade pra tentar sair daqui. De uma forma que ela não consiga chegar em mim. Pra dar continuidade no poder. Vamos ver. Mas aí o Ace vai... Vai entregar esse hit pra ela. Isso aí. É isso, mano. Legion é isso, pessoal. Corre, 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 corre. Irmão. Passa. Vai, Adam. Vai, Adam. Eu não ficaria no loop se eu fosse o Adam. Eu vazaria 100%. Só vazar, sabe? Porque é um pouco melhor, às vezes, você sair de tudo. Tá embaixo. Ali tem uma porta. Deve dar em algum outro loop bacaninha. E vamos lá, pessoal. E vamos lá, pessoal. Início. Iniciozinho complicado, mas... Tamo indo, tamo indo. Pegou o Adam. O Ace, ele tá fazendo um gerador separado desse aqui que a gente tá fazendo. Então a gente terminando isso aqui, o Ace terminando o dele... Ela vai pegar um gancho e vai levar dois. Eu acho que pelo menos esse aqui a gente termina, com certeza. Vamos, 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 vamos. Eu vou precisar de um tanque. Ah, eu queria usar. Deu bom, deu bom, deu bom. Ah, ele respeitou muito bem. Muito bem. Era pra ter caído ali atrás. Se o jogo não tivesse dado um bug frenético, com certeza era pra eu estar morto ali atrás. Nossa, velho. Complicadíssimo. Tá? Aqui é o nosso primeiro gancho. Ainda não tem o que se preocupar. Tem um que tá quebrado? Talvez tenha usado pelo polvo. Ou algo assim, porque... Eu não entendo porque que essa pessoa estaria quebrada. Deve ter sido for the people. Tá ali na... Tá ali naqueles caras ali. Então, provavelmente, é que vai me salvar o Ace. Que vai subir aqui agora. E aquela hora ali, eu achei que ela ia seguir reto. Até porque ela seguiu reto aqui agora, né? Aqui, a parada que eu não deveria ter dropado com antecedência a pallet. Pallet que não é muito boa, não é interessante você sair dropando, sabe? Ou seja, eu não faço o que eu fiz. Será que ela sobe aqui? Acho que não. Eu não cheguei a ver se tem gerador ali na sala do piano. Eu já vou dar uma olhada nisso agora. Não, tá sem gerador aqui na sala do piano. Então é pra ter um... Um ali dentro, aqui dentro dessa sala aqui na direita. Não tem. O Ace deveria tancar ali. Se o Ace tivesse tancado, a gente ganhava mais tempo. Eu não queria tancar porque... Eu já fui gancho uma vez. O ideal seria o Ace ter tancado mesmo. Ela vem reto aqui, pelo jeito, tá? Eu vou dar uma volta. Talvez eu chegue na pallet. Ela tá bem rápida. E acabou o poder. Maravilha. Falei corretíssima o que a gente fez aqui agora. Tirar um segundinho pra fazer a granada. Deixar o Ace pular. Não queria que ela me visse. Acho que ela não viu. Acho que ela me viu. Só acho. Ela vai enganchar... Meu Deus do céu. Logo aqui. Vamos sair dessa região. O jogo deu uma travada pra gente agora, pessoal. Porque... Não tem ninguém trabalhando em gerador. O pessoal tá até no... No vácuo. Eu acho que ela tá na minha cola. Se ela realmente estiver... Não tem problema. Porque eu tô num loop bom. Na verdade, ela não sabe que eu tô aqui. Ela foi quebrando essas portas aqui. Só que, querendo ou não, essas portas aqui pra gente é bom. Vou voltar aqui. Só precisamos encontrar onde ela tá. Pra que ela não pegue a gente desprevenido. Igual ela ia fazer agora. Tá. Como tem bastante corredor, dá pra fazer essa play aqui. Eu viro. Eu vou entrar aqui e jogar. Tá cega. Nossa, ela seguiu muito bem. Nossa, ela seguiu muito bem. Mesmo cega. Mesmo cega, ela seguiu perfeito, velho. Absurdo que esse cara jogou agora. Porque ela tava cega. Então, tipo, ela foi só no ouvido. Conseguiu cair no buraco certinho. Ela imaginou também. Eu fui previsível. Se eu tivesse feito outra play, eu acho que ela teria ido pro buraco e eu teria ficado lá em cima. E aí eu tava seguro. Essa partida tá bem complicada, pessoal. Bem complicada. Vamos ver o que a gente vai fazer pra poder sair daqui com vida. O Adam tá vindo pro save. E agora a gente vai precisar de coletividade, velho. Ela tá voltando. Não sei se ela tá voltando pro túnel. E perdemos a ela, hein. Não sei se ela quitou. Eu acho que ela caiu, no caso. Independente. Tamo com a menos agora. Eu vou vir pra esse gerador aqui, que eu tava antes. Tava tentando fazer, na verdade. E vou começar a fazer ele agora. O Ace tá terminando mais um. Se eu pegar esse gerador aqui e conseguir terminar ele, vai ser perfeito também. Eu pretendo me curar agora só com a adrenalina. Única forma. Acho que o robô ainda não se encontrou no jogo. Ele ainda não tá fazendo nenhum gerador. Mas quando ele pegar, ele pega mesmo. Vamos tentar usar bastante a vantagem da Rebeca. Eu não tô conseguindo passar das três skill check. Tá perseguindo o robô e o Adam. Isso que é fogo, velho. Beleza. Pegou o robô. O Ace tá fazendo um e eu tô quase na metade de outro, hein? Se o Legion vai, sei lá, ele leva. Ele não pode abaixar a gordo. Será que vai explodir? Não explodiu o Gen. Vamos lá, mano. Eu tô... Confiante no nosso futuro aqui no jogo. Tá perseguindo o Ace. Vai vir em mim agora, provavelmente. Ela usou o poder. A gente vai passar por trás dela. Não tem a possibilidade de terminar esse gerador. O que eu tenho que fazer aqui é sair correndo pra ela não me finalizar. Será minha mina do jogo aqui agora? Acabou a baderna. O gerador do Ace é logo embaixo do meu. Perfeito pra ela. Se ela quiser vir, a gente traz ela pro outro lado do mapa. E agora a gente vai precisar do Adam e do robô pra poder rushar aqueles geradores. Ela tá vindo em mim, mas não tem problema. Eu tô num loop bom. É, ela me prendeu aqui agora. A não ser que ela pegue ele. Vou vazar aqui por cima. Ela pegou ele. Ó, o Adam tá naquele ali. Talvez, mano. Talvez, talvez ela leve os dois agora. O robô pegou naquele ali. Não, eles tão nesse. E o robô errou esse que eu cheque. Não poderia ser mais perfeito pro Legion. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Nossa, que varada. Vamos lá, pessoal. Adam Field. Mapinha. Delicioso pra loupar. Eu gosto, hein. Comenta aí. Você curte Adam Field? Eu acho bacaninha. Opa, feitiço imortal. O que vamos fazer? Eu virei direto no totem porque... Sempre tem totem por aqui, assim, sabe? Ou aqui, ou ali naquele cantinho. Ou ali na frente, na varanda. E tamo enfrentando o Pinhead. Assassino de filme. Ele afobou, ele afobou. De novo. Eu vou dar o drop aqui. Deixar ele preso ali. E pegar bastante distância agora. A janela tá aqui na esquerda. Eu vou usar pra já pegar meu sprint. Do agilidade. E ir pra outro loop um pouquinho melhor. Apesar que aqui o meio tá bem vazio. É bom a gente já saber disso. O meio tá limpo, limpo, limpo. Bem clean, bem clean. Tá perseguindo a Ada. E olha, rapidinho tá indo essa caixa dele, viu? Eu vou ter que ir lá fazer, pessoal. Ele tem a arruinar. Tinha. Não, tiraram o imortal. Eu já vou ter que fazer essa caixa porque... Daqui a pouco ele já pega o nível máximo. E aí vocês sabem como é que é. Ele veio na gente. Ele nasceu dentro da garagem ali. Não, desculpa. Tá, vamos vir pra cá. Tava com receio dele usar a caixa. Se ele acertar uma corrente em mim por acaso, Posse me salvou, velho. Por acaso aí eu tô morto. Tô perrado. Eu não posso deixar ele acertar. Ele tá cozinhando o jogo pra poder justamente acertar. Mas é que ele tá perdendo um tempo bacana. Eu vou fingir que vou e volto o stun. Perfeito, velho. Não poderia ser diferente a play. Se eu fizer diferente, tava morto. Eu acho que eu chego naquele loop ali. Esse loop aqui é top. Não chego, não. Não chego, não. Chego. Cheguei, velho. Perfeito. Cadê o pessoal fazendo gerador? Não tem ninguém fazendo gerador, pessoal. Um negócio desse é pra acabar com o Goiás. Ninguém fazendo nada, mano. A gente tem outra parte aqui. Ele vai bater? Tá. Bom. Um parado. Outro andando. Pelo menos vai fazer o save. Ih! Nossa senhora. Eles perderam cerca de dois, três minutos pra no fim errar. E basicamente entregaram dois geradores que eram pra ter sido feitos. Não sejam esse tipo de sobrevente, tá? Não sejam. Você vê que o cara tá fazendo perseguição? Tá dando a vida na perseguição? Poco em avançar no jogo. Sabe? E agora fica aí todo mundo ferrado porque os dois queriam brincar. Olha, a barrinha tá até subindo rápido. Cara, não tem nexo, véi. Uma perseguição dessa ter sido um gerador, véi. Dá uma tristeza no coração que você não tem noção. Que você não tem noção. Eu vou tacar uma pra ela. Ah, eu tentei. Achei que ela ia correto. Ela queria descer. Ela vai vir pro túnel e vai conseguir, tá? Já vai pegar. Não tem memento. Cara, ela segue me seguindo, mano. Aí desse jeito não vai dar, véi. Eu tô perto. Eu tô perto de desistir dessa partida. Mas tô muito perto. O cara fazendo o gerador do meu lado ao invés de me salvar. Cara, isso aqui tá sendo um teste. Isso aqui tá sendo o suco também, né? O suco da jogatina solo. O cara na frente do gancho e a barrinha de... De pular do gancho nem subindo, tá? Tá, eu preciso muito sair daqui, pessoal. Muito. Eu não sei se ele vai entrar no Void atrás de mim. Entrou. Tô saindo. Preciso me esconder urgentemente. E foi na caixa. Fechou. Menos mal, pessoal. Pelo menos conseguimos sair ali da... Do raio dele, né? Onde ele tava... Ué? Isso aqui tá bloqueado? Intervenção corrompida não é. Saímos, de certa forma, do raio dele, a princípio. E agora a gente tem que... Cara, esse Borges Alves 83 não rela em gerador, mano. Impressionante. Ele tava vindo pra cá. Mas parou. Acho que ele só deu uma andada na rua. Bom, bora começar a avançar esse gerador aqui. Pegamos a primeira granada. Estouraram o Arruinar, que é muito bom. Já dá uma ajuda gigantesca, pessoal. Gigantesca. Gigatônica, eu deveria dizer. Beleza, tá perseguindo a Zarina. Vamos ver se ela consegue pelo menos segurar um tempo bacana. E aí, diferente dela, eu vou fazer o gerador pra ela, né? Já que ela tá segurando o assassino... Não, não. Vou terminar o gen. O que vocês não fizeram, agora eu tenho que arriscar minha vida pra poder correr atrás do prejuízo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pio, não sai desse geninho nem... Foda-se, só quando terminar. Vai ficar aí parado. Bom, maravilha. Conseguimos fazer o gerador? Eu acho que salvaram ali, né? Salvaram na lanterna. Acho que foi. Porque eu vi ela caindo. Maravilha. Beleza, pessoal. A partida começou a melhorar pra gente. É, o lado bom é que ninguém foi pro gancho além de mim. Então, tipo assim, eu sou a única pessoa que tem que tomar cuidado. Eles podem jogar bem tranquilo ainda. Eles ainda não tem motivo pra... A água não bateu na bunda ainda. Vamos ter que ir atrás agora desse... Desse cubo. Uff. Eu não posso assumir a percepção agora. Ô, louco. Tá cego e agora a gente some. some, 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 some. Eu esperava play, mas eu não consegui counterar. Errou, mano. Agora eu preciso que eles rushem, mano. É sério, é... é fundamental. Se eles não rushar aqui, velho, eu tô muito ferrado, pessoal. Preciso segurar até o meu Adrena focar. É, acabou. Vamos lá, pessoal. Macmillan, cara. Tá complicado. Jogar solo não é pra qualquer um, viu? Não é pra qualquer um. E... Eu não falo... Eu não penso, tipo assim, ah, jogar solo é ruim porque a empresa é ruim. Não. O que que a behavior vai fazer? Sabe? O que que eles podem fazer quanto a... aos jogadores? Cada jogador joga como quer. E nada nem ninguém pode mudar isso, sabe? Não é uma atualização, não é um... um patch que vai mudar. Sabe? Tipo, na partida passada, aqueles caras, eles pareciam ser bons. Eles só não queriam fazer gerador. como consequência, quem quer vencer, quem quer jogar certinho, acaba se ferrando. Não tem como a behavior falar, ó, agora vocês são obrigados a fazer gerador. Vai. Você entende? Infelizmente, são coisas que a gente tem que passar, mas... É só também você juntar três amiguinhos seus e fazer um timezinho bonitinho que você não passa mais por isso também, sabe? Eu... tenho que indicar isso, cara. Jogue com os amigos. Jogar sozinho às vezes é passar estresse. Muitas das vezes eu tenho algumas partidas sensacionais, como, por exemplo, foi a do Alien nessa primeira partida do vídeo. Mas, nossa, difícil, difícil. É um Wesker. O Weskerzinho já está perseguindo a Maggie. Terminamos um gerador já que foi muito bom. A Fang está aqui para o save. Ele assustou, ele assustou. Talvez, hein? Eu vou ver se eu levanto ela. Dá para levantar? Fechou. Está salva. Onde você pensa em enganchar ela, Wesker? Olha, mano. Quase, hein? Ele vai vir aqui, se for. Eu acho que ele vai bater. Talvez acerte até. Não, não varou. Nossa, vai ter uma janelinha aqui. Ah, ele decidiu de mim. Se ele tivesse continuado, ele provavelmente acertava um hit ali em mim agora, porque eu estava em uma zona muito aberta ali, sabe? Então, é bem provável que eu ia levar no queixo ali. Mas, beleza, deu bom. Estamos bem, estamos vivos. E é isso que importa. Caras, eu estou ansioso, Dia 8 de novembro. Eu estou gravando isso aqui dia 3 de novembro, sexta-feira, dia 8 de novembro. Vem ver a PTB aqui no canal comigo, tá? Vai ser a primeira PTB que eu vou poder transmitir para vocês. Então, eu vou acompanhar todas as novidades juntos. Porque quem me conhece sabe que eu jogo no console, só que recentemente eu fiz alguns investimentos. Agora eu tenho um PC top, placa de captura e tal. Então, eu consigo transmitir com muita qualidade para vocês as próximas atualizações. Eu estou bem ansioso para chegar dia 8 para poder fazer isso. Sério, vai ser muito top. Ele voltou o gancho. Eu vou tirar alguns segundinhos aqui só para fazer minha granada e estou voltando ali para aquele gerador. Voltando direto para o gerador. Pegou o Leon e a Fang está fazendo um. Eu só não sei onde que é que a Fang está fazendo, mas... Eu acho que ela termina. Eita, tem gancho branco. Ele promete que vai vir direto aqui, Mag. Eu não recomendaria você ficar aqui. Beleza. Acho que agora ele vai... Meu Deus! Varou! Não chegou. Quase, quase, quase. Pena que ele só tinha 7 minutos. Eu caí em 6. Se eu tivesse passado para 8, ele ia quitar na hora. Isso era. Bom, vai explodir o gerador. Vai explodir o gerador porque é o meu primeiro gancho. Puta, gerador 9 e 9 ali deles. Que tristeza, véi. Tá, acho que nem explodiu, viu? Acho que nem explodiu. Mas eles não vão conseguir terminar. Esse aqui é o porém. Triste, véi, triste. Muito triste, para ser honesto. Quase que chorando estou. Vou dar um pulinho aqui do gancho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ruxar, vamos ruxar. Ela só foi uma vez por gancho. Então, acho que dá para a gente ruxar junto. Ela aplicou uma granada aqui dentro, foi isso? Ele está voltando. Nossa, ele está raivoso, não é? Não é? Não é? É Zona morta Pelo amor de Deus Que partidinha, hein Que partidinha difícil, hein Tomara que não exploda a geradora agora, véi Eles tão super avançado naquele ali Tá, eles terminam aquele ali Vai ficar faltando só dois A Maggie já começou outro E tem outro avançado aqui do meu lado Que é aquele que a gente tava fazendo Assim, não vou mentir pra vocês Tá bem difícil a partida, mas dá pra vencer Dá pra vencer É só a gente fazer as coisas direitinho Eles tão se resetando ali Eu vou precisar de uma resetada também, eu acho E o Wesker tá por aqui, mano O Wesker tá dando uma segurada aqui Ele veio dar uma olhada no gerador Cara, essa barrinha sobe muito devagar O cara tá literalmente me campando O Leon foi pro gancho uma vez só Então é o ideal que ele Ele faça o save aqui Leon, você tem que trocar gancho, mano Você tem, você precisa, véi Sério, não dá, véi Cara, eu não pulo, olha isso Boa, Leon, perfeita Infelizmente não vai dar pra trancar pra ti Ele vai vir pro túnel Preciso vazar daqui agora Ele quer me tirar do jogo Porque ele sabe que com a menos A brincadeira pra ele vai ficar bem mais fácil Vou começar esse aqui Eu não vou nem ficar me resetando, pessoal Talvez eu deveria Talvez eu devesse, né Me resetar Até porque ele tá na área Perseguindo a Mag, mas eu vou arriscar, viu Vamos, vamos, vamos Eles pegaram o outro também Dá pra sair esses últimos dois, véi Segura, Mag Não Merda, 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 merda O Steve vai terminar O Steve, o Leon vai terminar o dele Esse aqui tá muito avançado Só que eu não sei se ele tem impasse ou não Eu espero que não tenha Impasse é muito bom no Asker E ele tem Droga Ele não me infectou até agora Ai, que ansiedade Leon, vem, 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 Leon Vai, vai Abre, 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 abre Abre, por favor Abriu Só vamos, só vamos, só vamos Até agora É, é pra finalizar Ativar o Adrena Ele não tem mais como Explodir o gerador Espero eu Se eu explodir, fodeu, mano Eu desisto Beleza Levantou um do chão E agora a gente vai pro portão O Leon também tinha Adrena Mano, maravilha A melhor coisa da minha vida É usar a Adrena, véi Tá Leon, deixa esse portão 99, garoto Sem saída Sem saída Meu Deus Sem saída é complicado, véi E ele tá cheio de gancho Sem saída dele vai durar muito tempo Não é nem engraçado Eu queria poder libertar o fantasma Mas preciso sair daqui Preciso tirar A garotinha do gancho Ele entrou no vácuo também Vamo, 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 vamo Não tem tempo pra perder aqui, véi Pegou Pegou o Leon ainda Mano, vocês tem noção O quão complicado tá isso daqui? O Leon morre Mano, onde que é esse gancho? Ah, é lá no mundo Se eu quero sobreviver Eu não posso ser visto aqui agora Ser visto até posso Mas é um perseguido Eu acho que ele tá no meu rosto Pera, ele sabe que eu tô aqui A Feng tá abrindo O Feng abriu Vaza Feng, vaza Feng Tô tentando sair dele Tá Pegar isso aqui pode ser útil Um portão tá ali Deu bom? Deu bom, mano Uf! Então é isso, pessoal Cara Complicado Partida Mano, hoje só foi partida impossível, véi Só foi partida impossível Meu Deus do céu Meu Deus do céu Enfim, conseguimos Mais um escape Eu espero do fundo do meu coração Que você tenha curtido esse vídeo Caso você tenha curtido Por favor, não esqueça de avaliar Tá bom? Deu trabalho gravar Deu trabalho pra produzir Esse vídeo aqui pra você E foi produzido com muito carinho Se você puder ajudar Vou ficar muito grato Vira membro que é muito importante Eu te vejo no meu próximo vídeo Fui Valeu Amo vocês E é nóis Até a próxima Tchau, tchau